Ele que nos traz um novo amanhecer todos os dias de nossas vidas. Quando o sol aparecer, o sol da justiça, tudo pode mudar. E essa canção que eu vou estar cantando agora é uma canção que é tema do CD, Amanheceu. É demonstração de tudo que o Senhor fez na minha vida. Dia após dia, o sol vai nascendo e se tornando perfeito na minha vida, o amanhecer do Senhor. Cada um que está aqui pode conhecer essa luz. Aleluia. Já amanheceu, o relógio bate às seis. Há tempo pra tudo, o amor se refez. Esta vida humana, sei que não é fácil, não. Trabalho, suor e lágrimas, amor e paixão. Já amanheceu, o relógio bate às seis. Há tempo pra tudo, o amor se refez. Essa vida humana, sei que não é fácil, não. Trabalho, suor e lágrimas, amor e paixão. E quando o sol aparecer, parece que não é fácil, 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 não é fácil. E nasceu o sol. Sabe de uma coisa? O choro pode até durar uma noite, mas a alegria, a alegria vence ao amanhã. Deus nos dá oportunidades de a cada dia, dar uma nova chance. Deus nos dá oportunidades de a cada dia, dar uma nova chance. Deus nos dá oportunidades de a cada dia, dar uma nova chance. Deus nos dá oportunidades de a cada dia, dar uma nova chance. Deus nos dá oportunidades de a cada dia, dar uma chance. Amanhecer Aleluia Mais forte Que é pra Deus Que nos traz um novo amanhecer Todos os dias